ser pobre é decorar vaso de flor desidratada dizem que é melhor abrir um e-mail com vírus do que uma carta com antrax dicas gerais quer fazer um churrasquinho com uma carne barata e bem macia é só comprar carne mais barata que tiver e coloca fermento nela no preparo que a carne vai ficar maciazinha participe você também envie suas sugestões ser pobre é dizem que o que mais você quiser enviar é só acessar esse link e mandar por lá